Fala galera do YouTube, beleza? Eu vou gravando pra vocês aqui Fazendo mais um vlog Uma coisinha rápida Até porque eu não consigo olhar pra câmera Porque eu tenho DDA e eu olho pra todos os lugares Que me chamou a atenção repentinamente Bem, aconteceram umas coisas meio chatas nessa semana Uma delas foi que eu caí num buraco e pipoquei a suspensão do carro Que merda A minha cidade tá cheia de buraco E se eu for processar a prefeitura eu vou perder Porque é normal a cidade parecer um queijo suíço É uma bosta isso Além do que, quando chove aqui Alaga, molha tudo Tipo, não alaga, chove um pouquinho Ah, João, molha um pouquinho, é normal molhar Não, tipo Você tem que botar o seu carro pra virar um modo anfíbio Que sai flutuando com ele sobre a água Fora isso Sem condição Graças a Deus no meu trabalho tá tudo bem Com a família também Talvez eu grave vídeo de ProClubes No FIFA 14 No Xbox 360 Mas eu vou amadurecer a ideia e vou passar pra vocês Um abraço, um beijo carinhoso e fui